Alexa, onde eu encontro economia de verdade? Economia de verdade você encontra na Rede Economia. Especial da Economia. Arroz carreteiro, R$ 20,99. Picanha Montana, R$ 59,90. Alimpeço para churrasco, R$ 13,98. Drumette, R$ 9,98. Coca-Cola, 3 litros, R$ 8,99. Budweiser, R$ 269,00. Miel, R$ 2,79. Tem mais economia. Feijão caldo marrom, R$ 6,99. Alcatra, R$ 28,95. Olive Talib, R$ 5,98. Prepa com moderação. Alexa, abrir Rede Economia. Alexa, abrir Rede Economia.